Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Enilberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos aqui no YouTube. Professor empresarial e de teologia, palestrante nas áreas da família, motivacional, oratória, comunicação, vendas, atendimento, liderança e gerenciamento. Teologia ao Alcance de Todos Bem-vindo ao meu canal Teologia ao Alcance de Todos. Curta, compartilha e também ative o sininho para que você receba todas as nossas aulas e principalmente as notificações das atualizações do nosso canal. E hoje eu quero apresentar a você um grande pregador do evangelho que é o pastor Billy Graham. Billy Graham é um grande pregador, foi um grande pregador e eu quero poder falar um pouquinho de Billy Graham neste vídeo rápido para que você que está começando tenha como exemplo de oratória, de sermões e de homem de Deus. Vamos lá? Billy Graham nasceu em Charlotte, Califórnia do Norte, nos Estados Unidos, no dia 7 de novembro de 1918. Com 15 anos, fez seu primeiro compromisso pessoal com Cristo. Em 1939, foi ordenado pela Igreja da Convenção Batista do Sul. Estudou no Instituto Bíblico da Flórida. Depois de formado, pastoreou na Primeira Igreja Batista. Ingressou na Mocidade para Cristo, uma organização fundada para o Ministério e jovens militares durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1949, Billy Graham deu início a uma série de cruzadas que tornou-o conhecido em várias partes do mundo. Em 1950, fundou a Associação Evangelista Billy Graham. Billy Graham escreveu 32 livros, entre eles, Paz com Deus, A Jornada, Meditações Diárias, Como Nascer de Novo, A Razão da Minha Esperança, Salvação. E a sua autobiografia, que bateu recorde e se tornou um grande best-seller. Viúvo desde 2007, Billy Graham sofria de mal de partes e problemas respiratórios. Entregou o cargo ao seu filho mais velho, Franklin Graham. E Billy Graham morreu no dia 21 de fevereiro de 2018, agora aos 99 anos. Eu quero poder falar de algumas, ou as frases, ou as maiores frases de Billy Graham, para você que está começando a pregar, para você que está iniciando o seu ministério, para você que está pregando a Palavra de Deus, para você que é um novo pregador. Temos que deixar a nossa história. Vamos lá? A ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. Billy Graham A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Billy Graham A coragem é contagiosa quando o homem valente permanece firme e os outros também endurecem. Billy Graham A oração é simplesmente uma conversão de mãos, duplas entre você e Deus. Billy Graham A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Billy Graham Estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga seus preceitos para ser santo. Billy Graham Deem-me cinco minutos com o talão de cheques de uma pessoa e eu vou lhes dizer onde o seu coração está. Billy Graham Deus nos deu duas mãos, uma para receber e outra para dar. Não somos cisternas feitas para acumular, mas tubos para compartilhar. Billy Graham Eu tenho certeza que a pregação para ser edificante tem que ser bíblica. Billy Graham E eu também Não é a postura do corpo, mas a atitude do coração que conta quando oramos. Billy Graham Minha casa está nos céus, eu estou apenas viajando por este mundo. Billy Graham Nesses dias de complexo de culpa, talvez a mais gloriosa palavra de nossa língua seja perdão. Billy Graham Nós somos as bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Pense nisso. Billy Graham Qualquer filosofia que trata apenas do aqui e agora não serve para o homem. Billy Graham Quando nascemos de novo, somos todos bebês e não crentes maduros. E os bebês precisam de muito amor e paciência. Billy Graham Quando o homem endurece o coração, Deus continua a falar-lhe, mas o homem não pode ouvir. Billy Graham Se a mente humana pudesse provar a Deus plenamente, ela não seria maior que a mente que o prova. Billy Graham Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Billy Graham Uma pessoa pode ser inteligente, uma pessoa pode ser intelectualmente brilhante, mas espiritualmente ignorante. Pense nisso, Billy Graham. Deus abençoe. Muito obrigado. Curta, compartilhe esse vídeo. Você que está assistindo pela primeira vez, assista os vídeos anteriores. E a aula que vai ser postada esta semana ainda é Os 7 Erros Capitais que Cometi como Pregador. Espero você.